Oi galera, eu sou o Austin Luiz, trabalho nesse Feller 903K e meu amigo Nelson de Capelinha me pediu para mim passar um pouquinho da expansão diária do Feller e vou estar passando para ele ver como que é. Espero estar ajudando em alguma coisa que seja de alguma valia para ele porque o meu dia a dia é esse aqui. Eu vou te mostrar como eu inicio. Cheguei na máquina, primeira coisa na na porta e vou avaliando a máquina da porta do cabeçote sem sentido horário, porque para mim não me perder no que eu já fiz na expansão. Aí comecei na porta, vou dar um giro em torno da máquina. Aqui é a parte da frente, gabine aqui e vou começar sempre olhando mangueira, ver se tem alguma mangueira vazando, coisa do tipo e lembrando hein galera, lembrando hein, sempre está usando EPI. Luva, perneira, capacete, botina, o EPI do seu dia a dia. Aí conferindo, você confere sempre o cilindro, ver se tem algum vazamento visível e vem para a parte do cabeçote. E outra coisa também que eu sempre deixar a máquina com a lança toda esticada para você conferir depois o nível de óleo hidráulico, porque se tiver com o braço encolhido não é a maneira correta de avaliar. Aí você vem, olha o bloco e se tem algum vazamento. Ó, a luva sempre é importante porque, está vendo o arame? Esse arame aqui é muito perigoso porque, muito fino e entra na mão fácil hein. Avaliar aqui por baixo aqui, as junções das mangueiras, e por dentro do cabeçote. Aqui, garra acumuladora e aqui braço principal. Sempre está avaliando com atenção, sempre assim né, no braço e na garra, como queira chamar. Embuchamento também, ver se não tem muita folga, coisa do tipo assim. Ver se não tem trinca, porque as vezes avaliando a trinca no início evita uma quebra, uma coisa mais séria. Aí você continua dando a volta, vou afastar um pouquinho aqui para que dá para você ver. O cabeçote está com as garras abertas, por quê? Para facilitar o próximo operador, sempre deixar assim que para o próximo operador avaliar melhor as trinca. Aí você olha por baixo aqui e tal, que se tiver fechado complica. E avaliando isso aí, sempre deixar o disco apoiado em algum toco, alguma parte que não tem como ele girar. Você pode tentar girar ele com o pé, que ele não vai, por quê? Porque a máquina pode ficar parada algum tempo e vir algum curioso, que sempre tem, e por infelicidade girar um disco aqui e vir a machucar. E é raro acontecer, mas quando acontece algum acidente com esse tipo de máquina, sempre vem acontecer coisas graves, as vezes até fatal, ou então a perda de um membro, coisa assim. Aí beleza, partiu aqui galera, olha os seus braços acumulados com a mola, porque tem uma mola aqui para te ajudar na hora do processo. Aí estando com a mola certinho, tranquilo, conferiu os braços, conferiu tudo, não tem nenhuma trinca. Confere parte de mangueira, confere parte de mangueira, se não tem vazamento, e continua a expensão, hein? Um ponto importante também, está sempre avaliando os roletos. Esse, aquele outro, esse aqui, do outro lado também tem mais dois para ver se não está quebrado, coisa do tipo. Fez a expensão, olhou o capu, deu uma volta, para ver se não tem nenhum amassado, coisa do tipo. Não é para culpar ninguém se tiver, é apenas para te resguardar, para você apontar o que já tem, para não te complicar futuramente. Fez a expensão, continuou dando um giro, sentido horário na máquina. Agora, você vai terminar, novamente, na porta. Aqui está os outros roletes. E, essa esteira, vou afastar um pouquinho. Essa esteira está um pouco bamba. Quando o cowboy vier para completar o óleo, pôr diesel, coisa do tipo, pedir para dar uma ajustada na esteira, para não vir a danificar roletes e tudo isso aí. Aí, chegou na porta da máquina, você vem, abre a tampa e sempre está usando esse apoio de... Esse trava, trava a porta aqui, para não ter risco de você estar entrando aí na máquina e vinha... Prensar seu dedo, bater em você, coisa assim. Aqui, são as chaves geral da máquina. Você liga primeiro aqui, está ligado? Aqui desligado. Aqui ligado. E tem outro dispositivo, esse. Porque tem que puxar uma travazinha, que está aqui, para dentro. Aperta o botão vermelho e puxa a trava para dentro. Assim, liguei a chave geral da máquina. Agora, vou para a parte da gabina. Sempre está usando um ponto de apoio, hein, galera? Porque, para evitar a queda. Entrando na máquina... Entrando na máquina... Esse braço. Você sempre tem que deixar ele assim, porque... Para facilitar para você entrar na gabina e outra. Com o braço assim a máquina, não faça nenhum movimento se você ligar. Entrou na máquina, dá início. Esse botão verde aqui, dá início na máquina. Aperta uma vez. Apertando uma vez... Você vai... Abrir o capu da máquina. Vou passar como que é o painel. Inicia... Desligar a máquina, motor... Ou desligar. Hidráulico, sistema hidráulico. Primeiro, 50%. Segundo, 75%. Terceiro, 100%. E aqui também você regula para 80%. 80%, aumenta para 90%. E do jeito que você preferir. Farol. Primeiro estágio. Segundo estágio. Aí liga todas as lâmpadas. Esse... É... É a luz de serviço. Para você, capô aberto, você... Dá extensão à noite. Aqui... É para reverter a hélice manual. Ela é automática, mas se quiser reverter manual, por aqui. Aqui... Velocidade de esteira. Vai do 1 ao 6. Aqui... Fechar capu. Aqui... Abrir capu. Liberar o hidráulico da máquina. Motor automático. Deixei ele trabalhar no automático. Sem estar fazendo nenhuma função. Ele cai a rotação. De 2.200 para 900 RPM. Aqui... Você coloca ele... Acelera ele aos poucos. Coloca ele acelerado total manual. E abaixa a aceleração. Aqui... Para travar o giro da máquina. Ela não move nem para um lado nem para o outro. Agora você está vendo aqui, ó. Uma série de números. Isso é porque se quiser colocar... Cada operador com a sua senha individual. Tem como colocar. Feito... Feito a espinha... É... Dando início aqui. Agora eu vou voltar... Na parte de... Abrir o capu da máquina. Aí você pressiona... E segura. Segura por algum instante. Mais ou menos um... Um minuto. Ou então você dá para perceber... Que o capu... Está todo aberto. O capu está todo aberto. Parte para a área de... Conferir... Óleo... Motor... Óleo hidráulico. Óleo de motor de giro. Líquido de... Arreficiamento do motor. E vamos lá. Sempre utilizando os pontos de apoio. Entrando aqui na parte do motor. Dá uma conferida. Se... Aqui parte de bateria. Se não tem nenhum cabo solto. Aí feito isso. Você chegando na máquina. Primeira coisa de fácil acesso. É o líquido. O LC. Mínimo máximo. Esse aqui está no mínimo. Olhando. Está tudo ok. Dá uma avaliada por cima. Se não tem nada solto. Mangueira frouxa. Avaliar... A hélice. Dá uma... Uma avaliada... Nas correias do motor. Ver se não está... Muito desgastado. Ou quase arrebentando. Partiu disso aí. E... Um outro ponto. Aqui. Conferir. Óleo de motor. Eu não vou tirar aqui. Porque está complicado. Eu segurando aqui. Mas... Conferir o óleo de motor. Você deu uma avaliada. Viu que não tem nenhum vazamento. Conferir. Óleo hidráulico. Que é... Aqui. Óleo hidráulico aqui. Aqui. Óleo hidráulico. Do lado aqui tem... Esse aqui. Está no mínimo aqui. Aqui tem... Especificando. Onde o óleo tem que ficar. Por isso que eu falei. Que o braço. A lança da máquina. Tem que estar toda esticada. Porque é a maneira correta. De conferir o óleo hidráulico. Feito isso. Você... Dá uma avaliada no comando. Ver se não tem... Nenhum vazamento... De grande... Proporção. Isso aqui galera. É o afex da máquina. Se caso venha acontecer algum incêndio. Tem um afex. Aqui tem o... Pra... Eu acho que é... Duzentos e poucos graus. Ele aciona o afex automaticamente. Aqui. São os cilindros do afex. Feito isso. Você vem... Conferir... Conferir... Óleo de... Motor de giro. Tem... Um aqui. E tem... O outro... Ali. Tá um pouquinho ruim pra ver. Mas... O outro tá ali. Feito isso aí. Tranquilo. Aqui tá tudo... Nos conformes. Esse sistema... É pra levantar o capô manual. Levantar e abaixar manual. Avaliou. É a hora de... Iniciar... A atividade. Vou mostrar só um... Negócio aqui que eu esqueci de mostrar. Que é... Você vem tirar a trava de segurança. Que é isso aqui, hein. Aqui. E do outro lado tem mais dois acessos. Porque é isso. Se caso a máquina vier incendiar... Você não pode abrir o capô. Porque... Abrindo... Aí que... Entra o oxigênio. A proporção do fogo fica maior. Por aqui você... Coloca... A mangueira do... Do extintor pra dar... O combate ao incêndio. Tem aqui. Tem duas do outro lado. Aí feito isso aí... Você volta... Pro interior da gabine. E dá início... E liga... E liga... Dá início da partida na máquina. Pressiona o botão de partida... E segura... E segura... Funcionou... Você vem... Acelera a máquina... Acelerou a máquina... Viu que não tem nenhum... Barulho estranho do motor... Que saiu fora da sua rotina... Aí você fecha... O capô... Prestando o botão de fechar o capô... Por que eu gosto de fazer isso? Porque... As vezes o motor... O motor tá com um barulho diferente... Fora daquele normal... Que eu tô... Acostumado no meu dia a dia... Pra mim passar pra manutenção... Beleza... Aqui atrás... Aqui... Tá... O módulo do Afex... Aqui tá o módulo do Afex... Aqui tá o módulo do Afex... Como que você testa ele... Pra ver se tá funcionando? Aqui tem... É... Teste... E aqui já faz parte do cinema... Você apertou... Fez o barulho... É porque tá... Tá funcionando... Aí voltando aqui... Vou tentar ver se eu mostro um pouquinho da... Um pouquinho do... Dos movimentos da máquina... Tá um pouco complicado aqui... Devido... Devido... Não tem ninguém pra segurar... Pra gravar pra mim, mas... Vou tentar fazer... Ver o que que eu faço aqui... Vou dar um pouco de rotação a máquina... Liberar o hidráulico... E vou... Puxar... Puxar o... Puxar o cabeçote... Mais pra próxima da máquina... Aqui... Esse joystick esquerdo... Faz a função de... Esse botão aqui... Fecha... Garra acumuladora... Abre... Garra acumuladora... Fecha... Abre... Fecha... Abre... Fecha... Abre... Fecha... Abre... 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 Aqui... Inclina o cabeçote pra trás... Aqui... Inclina pra trás... Aqui... Inclina o cabeçote pra frente... Ó... Inclina pra trás... Inclina pra frente... Inclina pra trás... Inclina pra frente... Pra trás... E pra frente... Levanta o braço... E abaixa o braço... Levanta o braço... E abaixa o braço... Aqui... Você... Recua a lança... Estica a lança... Recua... Estica... Recua... Estica... E também... Gira a marca pra esquerda... Gira a marca pra esquerda... Gira a marca pra direita... Gira a marca pra direita... Gira a marca pra esquerda... Tem um gatilho aqui... Que é... Aperta... O joio... Estica a esquerda... Gira o cabeçote... Pra esquerda... Aqui... O mesmo gatilho... Aperta... O cabeçote... Gira... Pra direita... Aqui... Pra esquerda... Aqui... Pra esquerda... Tem que estar abrindo... Abriu... Pegou a madeira... Abriu... Com a madeira acumular... Você fecha de novo... Foi em outra madeira... Abriu... De acordo com o que estão pegando... Fecha... E esse... Tem que estar abrindo... É uma sequência... Porque senão a madeira não acumula... E... É isso ai Nelson... Espero ter te ajudado em alguma coisa... Ok? E... Esse é meu dia a dia... Meu modo de fazer isso pensando... Um abraço... Ó... Bala de dia... Scalado... 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 Scalado...